Do sonho é que vamos, como vidros e mudos, chegamos, não chegamos. Haja ou não haja frutos, do sonho é que vamos. Basta a fé no que temos, basta a esperança, aquilo que talvez não queremos. Basta que algo perdemos, com a mesma alegria, algo que nos conhecemos, e ele que é o diálogo. Basta a fé no que nos conhecemos. O sonho é que vamos, chegamos, chegamos, partimos, vamos, somos. O sonho é que vamos, chegamos, partimos, 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 partimos. Aplausos 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 Aplausos